Olá pessoal, vamos a mais uma conversão de um dos nossos tutoriais para rodar no Excel de 32 bits. Lembrando que neste modelo nós vamos estar convertendo para o Office de 64 bits. Trata-se do tutorial 6 que nós havíamos feito. Neste tutorial nós fizemos a introdução da classe de Timer, nosso Stopwatch. E nós não trabalhamos com o Windows, nós trabalhamos com o próprio UserForm. Se nós rodarmos, a gente vai ver aqui em cima um FPS de 60. E nós não trabalhamos com imagem, ele está só com recursos do próprio Windows, com APIs do Windows. Ok? Para estar mostrando o FPS de 60, eu vou declarar o Office. Se nós viermos aqui no nosso UserForm, a gente vai verificar que a gente colocou um lock para o FPS de 60. Lembrando que a gente pode colocar, ele pode ser muito mais rápido. Por exemplo, na minha máquina, se eu colocar 200 aqui, eu não sei qual é o limite, eu sei que algum limite ele vai estourar. Até porque se a gente vier aqui no lock FPS, a gente está retornando como um single. E o single tem um limite de número, mas eu coloquei agora 200. Eu não sei se ele vai rodar com 200. Então vamos ver com quanto ele roda. Ele roda com 136. Serve como uma referência para quando a gente converter para o Office de 64, para ver qual a velocidade que ele chega no Office de 64. Ok? Então eu vou manter os mesmos 60 que estavam aqui anteriormente. Só para efeito de conversão. Então, como nesse caso nós vamos partir deste mesmo arquivo, já vamos salvá-lo. File. Save as. Vamos salvá-lo na nossa pastinha de 64 bits. Com tut006. UserForm. Vamos colocar um x64. With Timer Class. E vamos dar um save. Então vamos lá. Para começarmos nossa conversão, nós temos uma pastinha de APIs. M APIs. Essas APIs aqui, elas rodam na minha máquina. Estão rodando numa máquina que tem o VBA7 com o Office de 32 bits. Aqui, esses dois types, a gente já viu que eles são independentes da versão do Office. Então aqui, vamos colocar a diretiva, né? If VBA7, then, else, edif. Ou seja, se for VBA7, ele vai ter uma chamada para APIs. Caso contrário, versões, acredito que até Office 2000... Esse aqui vai rodar em todos, eu acho. Abaixo, desde que seja de 32 bits, vai rodar, sei lá, não sei até quando a versão do Office que vai rodar, mas acredito que em quase todas. Todo Excel. A gente precisa agora converter essas APIs para 32, de 32 para 64. Para facilitar, eu já fiz esse processo no nosso arquivo Win32 API PTR Safe. Então, nós formos no início do arquivo, descermos um pouquinho, nós vamos encontrar um código básico para utilizar no Userform. Então, nós vamos copiar este código aqui. E vamos entrar com ele aqui. Ok, if, else. O que mais a gente vai estar vendo aqui? Além de VBA7, a gente está testando se ele é Win64. Ou seja, essa declaração do GetTickCount64, ela é específica para uma máquina que tem o Office de 64 bits. Então, ele vai usar um long-long. Se eu der um debug compile, o que eu percebo? Na minha máquina, ele está, beleza. Está funcionando. Se vocês abrirem esse arquivo na máquina de vocês com o Office de 64, eu acredito que isso aqui vai ficar tudo em vermelho. Porque ele está fazendo o teste, e como não é VBA7, Então, eu acho que vai estar o vermelho, uma outra cor. Ok? Então, com isso, a gente já alterou essas variáveis. Porém, muitas delas retornam agora um long-ptr, que é o caso da FindWindow, GetDC, quem mais? Um SelectObject, CreatePain, SolidBrush, CompatibleBitMap, CompatibleDC, o bit.brt é long, elipse, long, invalidate, long, o restante é long. E o GetTickCount, long, long. Então, vamos ver onde a gente tem que alterar agora. Nossas funções. Praticamente, não. Não, não temos. Main. O Ball, poderia ter colocado o C Balls aqui. A gente criou uma classe de objetos para desenhar. Então, aqui, ele está passando o Contest, que é o nosso DeviceContest, que está sendo criado lá no UserForm. Ele passa a elipse, ele dá um Call, ele não retorna, e ele dá um DeleteObject. Então, tranquilo. Mais uma coisinha que eu acho que é importante aqui, no HBrush, a gente vai colocar ele as longptr. Porque o Brush, ele vai precisar como, no CreateSolidBrush, ele está como longptr. e no DrawContest. E no DrawContest, aqui também, ele é um HDC, ou Buffer, BackBuffer, que é longptr. No Stopwatch, ele tem o Query Performance Counter. Então, esse aqui, a gente precisa buscar também de lá, no nosso arquivo. Então, vamos dar um Ctrl Find, lembrando que eu estou com o Notepad++, e aqui ele tem PTR Safe e Retorno Longo. Beleza. Então, aqui, a gente coloca a diretiva, if VBA7D, a gente conhece os dois. Else, a gente conhece. E, ente if. Aqui ele só apresentou o PTR Safe e aqui a gente havia trocado o Large Integer para Currency. E ele retorna um longo também. Então, ótimo. Currency, Currency. Acredito que aqui não temos problema. Precisamos alterar agora dentro do nosso UserForm. StopWrite, Run, Grand Frame, Delta Time, Last Frame, Display Counter, FPS. Agora aqui, a gente precisa alterar. Então, vamos lá. If VBA7D, else, end if. Essas informações, eu vou deixá-las aqui. o Rect, ele pode estar separado. Vou tirar ele daqui. Ele é independente da versão. Vamos deixar aqui como private. se for VBA7D, se for VBA7D, este passa a ser S-Long-PTR. o H-D-C também é long-PTR. O bitmap, na nossa classe, ele é, ele retorna do create compatible bitmap, que também é um long-PTR, e o compatible DC é long-PTR. então, o bitmap S-Long-PTR, o buffer, que vai ser um backbuffer, S-Long-PTR, e o background S-Long-PTR. bitmap, buffer, get DC retorna para estes dois, e o create compatible bitmap. O que mais? a gente viu que o nosso o nosso query performance counter, ele passa o PTR recente, mas é retorno longo. Então, também não tem problema. E nós não estamos usando o getTickCount. Apesar da gente ter colocado ele aqui, nós não estamos usando ele em lugar nenhum. para nós, neste momento, ele não vai estar afetando em nada. Ok. Bit BLT, ele está só usando o call, ele não está retornando nada, então é indiferente do que nós temos. Aqui também, elapsed set, estão buscando de lá. Acredito que seria só isso. então, debug, compile, aqui, constante fixe, precisa do private aqui. Private. E aqui também. Debug, compile, save. Na minha máquina, eu tenho certeza que ele vai funcionar. agora, por favor, se der algum problema na máquina de vocês, que eu ainda não tenho como testar, aí vocês me avisam e a gente tenta, vocês podem, se vocês puderem mencionar o erro, por favor, e a gente tenta corrigir. E se funcionar na máquina de vocês, só de curiosidade, alterem aqui o FPS, eu não sei qual é o limite dele, porque quando a gente trabalha com um número single, ele vai retornar a single, single é um número bem grande, mas eu não sei a parte inteira dele, deve ser coisa grande também. Não sei se eu colocar aqui, por exemplo, 300, será que ele dá algum erro? Não sei, vamos ver. Olha lá, overflow, então ele não suporta 300. Vamos colocar aqui, deixar o 60. Aí vocês testam para ver, eu vi que o limite da minha máquina, quando eu coloquei 200, ele foi até 141. não sei quanto que ele chega na máquina de vocês. Eu vou deixar com 60 e vou salvar. Ok, pessoal, com isso nós concluímos a nossa sexta conversão. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando, aprendendo e depois que aprenda, espero que compartilhem com mais pessoas. obrigado, até a próxima.